Já vai deixando seu like Tô cansada vou falar a verdade Caloteira anda me pai Essa menina tá devendo todo mundo Quem falou que isso é verdade Para de falar bobagem Eu não tô devendo dinheiro nenhum É caloteira pra valer Olha só pra você ver Ela só tá presto Não tá bom, não tá 2016 Vagô, pagô, pagô Vagôn, pagô, pagô Vagô, pagô, pagô Vagôn, pagô, pagô Vagôn, pagô Vagôn, pagô Vagôn, pagô Na minha vida essa aqui adora intrometer Intrometida aqui é você Essa aqui tá me devendo já faz um tempão Eu não tô devendo nada não Agora chega com esse debate Vou falar toda a verdade Vocês só sabem arrumar Confusão para de falar bobagem Isso aí não é verdade Eu não tenho nada a ver com um professor E não na minha rua tu vai ver A fofoqueira imprometer A caloteira dá treijos Não pagou e não pagou Não pagou e não pagou Um padron pagon pagou Um padron pagon pagou Um padron pagon pagou Um padron pagon pagom Na minha vida essa aqui adoro intrometer Intrometida aqui é você Essa aqui tá me devendo já faz o tempo Eu não tô devendo nada não Se inscreve E aí E aí E aí Compre essas coisas suas as bolsinhas Eu vou por causa chique menina Tá ligado Eu A gente tá gravando aqui pra vocês Merece um like né gente Por favorzinho